É o Luiz, sem caô, pro-da, pro-da Do jeitinho que eles gostam, emicitam Hoje no espelhado eu vou foder a galeguinha Tá com o olho vermelhinho, a safada dessa novinha Realiza o teu fetiche, viciada em cenoura Pode vir com a fantasia, é só botar na noite toda A tatua é da coelhinha, mas a cara é de cachorra Hoje eu vou realizar o fetiche do novinho Doido pra me ver na fantasia de coelhinho De quatro empinada, tua vista, rapazaz Tem mó cara de novo, vou tirar sua viz de noite Me chama de coelhinho, vem entrar na minha toca Você tá na cenoura, hoje eu pulo igual pipoca Bota a cenoura pra dentro, tira a cenoura pra fora Tu sabe o meu bugu, conhecido, é sua pipoca De mansinho, igual coelhinho, gostoso, com a loja Bota a cenoura pra dentro, tira a cenoura pra fora O sabe o meu bugu, conhecido, é sua pipoca De mansinho, igual coelhinho, gostoso, com a loja Hoje eu vou realizar o fetiche do novinho Luan no beat, da leção do sorrente Hoje no espelhado eu vou fazer a galeguinha Tá com o olho vermelhinho, a safada dessa novinha Realiza o teu fetiche, viciada em cenoura Pode vir com a fantasia, só botar na noite toda A tatua é da coelhinha, mas a cara é de cachorra Hoje eu vou realizar o fetiche do novinho Doido pra me ver na fantasia de coelhinho De quatro empinada, tua vista, rapaziada Tem mó cara de novo, vou tirar sua viz de noite Me chama de coelhinho, vem entrar na minha toca Você tá na cenoura, hoje eu pulo igual pipoca Bota a cenoura pra dentro, tira a cenoura pra fora Tu sabe o meu bugu, conhecido, é sua pipoca Tem mócinho, igual coelhinho Gostoso com o colo do pai Bota a cenoura pra dentro, tira a cenoura pra fora Tu sabe o meu bugu, conhecido, é sua pipoca Tem mócinho, igual coelhinho Gostoso com o colo do pai Luan no beat, da leção do sorrente Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau! Tchau! Tchau!